Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como você cadastrar um cartão de crédito ou débito para pagamentos no aplicativo na conta do Melius. É um processo bem simples, bem fácil, você tem que estar com os dados do cartão que você quer cadastrar. Lembrando que tem que ser o cartão virtual, você precisa dos dados do cartão virtual, do cartão da outra instituição bancária. Esse é um cartão externo, de fora do Melius, não é o cartão do Melius. Para você cadastrar um cartão no Melius, o que você vai fazer? Você com os dados aí, o número do cartão, CVV que é o código de segurança, vencimento do cartão, nome completo. Você vai abrir o aplicativo do Melius, vai acessar a sua conta, deixa eu abrir o app do Melius aqui, vamos lá. Abrir aqui o aplicativo do Melius, estou aqui na página inicial, estou na minha conta e para me cadastrar um cartão de crédito aqui para meios de pagamento, aqui na página inicial do aplicativo eu vou clicar aqui nesse bonequinho aqui em cima, no canto superior direito, eu vou clicar aqui nesse boneco. Vai abrir essa página aqui com os dados da minha conta aqui do Melius e com essas opções aqui abaixo. Aí eu vou selecionar a opção aqui, minha carteira, cliquei em minha carteira, vai abrir aqui essa página, aí eu venho aqui ao lado de cartões, adicionar cartão, eu clico aqui, adicionar cartão, aí eu vou preencher todos os dados do cartão que eu quero cadastrar aqui. O nome da maneira como está escrito no cartão, o número do cartão, o vencimento, o código de segurança, né? E coloca um apelido aí para o cartão, você preenche esses dados, lembrando que tem que ser os dados do cartão virtual. E depois, por último, seleciona aqui embaixo, continuar. E selecionei continuar, agora selecione seu endereço de cobrança, aí você confere aí e vê se você atualmente está nesse endereço cadastrado. Se não tiver, você seleciona a opção aqui, adicionar novo endereço e atualiza o seu endereço. No meu caso, eu continuo no mesmo endereço, vou selecionar aqui salvar cartão e prontinho, foi cadastrado aí, o cartão está cadastrado como método de pagamento. Então é só seguir esse passo a passo aí, bem simples, bem fácil, que você cadastra um cartão aqui no Melius e pode fazer pagamentos aqui no aplicativo usando o seu cartão cadastrado. Só essa dica por enquanto, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui! 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 Fui!